E agora falando de políticas públicas para idosos, essa questão será debatida durante um fórum aqui na Câmara de São José do Rio Preto no dia 2 de setembro. Essa ação é promovida pela Escola do Legislativo e hoje o panorama adianta alguns dos tópicos que serão abordados nesse evento e para isso eu recebo a Mena Ferraz, que é servidora pública, doutora em saúde pública e uma profissional que está muito próxima dessa questão porque ela trabalha direto com o projeto Cidade Amiga do Idoso aqui em Rio Preto. A Mena, muito obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Obrigada, boa tarde, Vívia, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e agora em qualquer outra oportunidade aqui. Tá certo. A Mena, para começar, eu queria que você falasse para a gente, aqui em Rio Preto, qual que é a porcentagem de população idosa atualmente e qual que é a expectativa, né, de qual será esse número aí dentro dos próximos anos? Essa questão do envelhecimento, né, é um fenômeno mundial e dos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, né, nós estamos, é o que a gente fala que a gente está correndo, andando com o trem e correndo atrás dele, né, porque nós, de um modo geral, não nos preparamos para esse momento depois da década de 70, quando a gente tem essa transição demográfica, a diminuição do número de natalidade, né, então a gente deixa de ter muitos filhos e diminui a mortalidade infantil e a expectativa de vida aumenta de um modo geral. Então, o Brasil, ele tem aí um percentual de aproximadamente quase 14% da população com mais de 60%, o estado de São Paulo já chega próximo aos 16% e a nossa região aqui, né, pensando a região metropolitana já de um modo geral, tem cidades que já chegam próximo de 20%, 21%. São Jardim Preto a gente está com aproximadamente aí 17% da população com mais de 60 anos, em números brutos isso teria um número maior de 70 mil pessoas, né, então a gente vai pensar que a gente tem um grupo muito maior que muitas cidades, né, do tamanho de cidades aqui da nossa região, né, então a gente precisa realmente pensar, sobre pensar, discutir, dialogar quais são os desafios e as potencialidades que a gente tem para vivenciar essa questão do envelhecimento aqui também na nossa região. E os estudos mostram que esse número da população idosa aqui na nossa região pode chegar aí a 25%, é isso? A mena acho que travou um pouquinho. Até mais que 15%. A mena, vou pedir para você repetir a resposta, por gentileza, porque travou um pouquinho. A gente estava falando dessa questão dos 25% que pode chegar à população. Eu acho que a internet não está boa aqui onde eu estou, no local que eu estou. Aqui na região, na nossa região metropolitana, a gente tem cidades que chegam mais que 20% já da população com mais de 60 anos. Então a gente chama atenção mesmo que a interiorização, né, à medida que a população vai se interiorizando também a gente vai envelhecendo mais ou vai recebendo pessoas das grandes cidades. Então é um movimento que acontece. Mas há uma expectativa que até 2030 nós tenhamos aí pelo menos um terço da população com mais de... 2050 com mais de 60 anos. A mena, e pensando em Rio Preto e na nossa região metropolitana aqui, há algum setor ou setores em que as políticas públicas se mostram mais urgentes, as necessidades são mais urgentes? A gente pode pensar que as políticas públicas, elas devem trabalhar de forma intersetorial. Então quando você entende que o indivíduo, o munícipe, ele tem várias demandas. Nós, enquanto munícipes, temos várias demandas. Nós precisamos de olhar de forma integral. Então eu posso pensar da perspectiva do transporte, né, e aí olhar para a perspectiva do transporte. Quais são as necessidades que esse transporte precisa estar adaptado para atender essa nova demanda. Olhar para o ponto de vista da habitação. Quais são as demandas habitacionais que a gente tem com o olhar de pessoas com mais de 60 anos? Não só apenas do ponto de vista arquitetônico e de segurança interna, mas externa, né? Qual que é a capacidade de reforma desses imóveis, né? Como a gente está olhando para isso para adequar essa moradia mais antiga para atender essa necessidade atual? Ou mesmo pensando em imóveis mais novos que estão sendo construídos, já imaginando essa necessidade futura, né? Então é uma perspectiva de pensar a política pública de habitação. Poderíamos pensar pela perspectiva do trabalho, né? Então assim, o trabalho em si, ele demanda hoje a gente imaginar que pessoas com mais de 50 anos dependem do recurso financeiro e também é um espaço social, né? De trabalho, onde a gente se socializa. Então como as empresas estão organizadas ou estão sensibilizadas para atender essa demanda deste novo grupo? E o que esse novo grupo, né? Que busca também a inserção nesse mercado, contribui com os mais novos, né? Então as questões intergeracionais de conhecimento, de troca e de partilha. Do ponto de vista da saúde, a gente pode pensar, né? Como os serviços de saúde estão organizados para atender essa demanda populacional. Não dá mais para pensar, por exemplo, se prioritariamente, vamos imaginar numa fila, pessoas com mais de 60, porque elas provavelmente vão ficar mais tempo aguardando na fila do que os demais. Tá certo. Amena, você quer falar de mais algum outro setor? Eu acho que tem as políticas, aí assim, pensando de um modo geral, essas políticas, mas quando a gente vai diminuindo, né? Assim, ou filtrando os grupos e aí a gente vai olhando para os grupos mais vulneráveis socialmente e mais fragilizados do ponto de vista da saúde, né? Eu entendo que são duas políticas que necessitam ter um olhar mais ampliado, né? De forma mais conectada para que a gente possa avançar no atendimento a esse público. Amene, quando a gente fala nas instituições de longa permanência de idosos, qual que é o cenário aqui em Rio Preto? A gente tem um cenário considerado avançado, mais próximo do ideal ou a gente ainda tem muito que caminhar nessa questão? Então, idosos que não têm mais suas próprias casas ou não estão mais morando com algum membro da família e estão vivendo em alguma instituição. Como que é o atendimento disso aqui em Rio Preto e região? Eu acho que a gente está só com um delayzinho, deve estar demorando só para chegar o sinal um pouquinho lá. Amena, você me ouve? Travamos, perdemos? Sim, sim, estou travando. Ah, então vamos lá. Quando a gente pensa na institucionalização de uma pessoa, seja ela uma criança, um adolescente, um sistema... Vivian, parece que a gente é esse aqui. Amena, a gente está com o sinal um pouco ruim, vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Você me ouve? Perdemos, Amena, vamos aguardar um minutinho. A gente estava falando justamente de políticas públicas para idosos. No dia 2 de setembro, um evento que vai discutir essa questão será realizado aqui na Câmara de São José do Rio Preto. Bom, restabelecemos o contato com a Amena, vamos continuar. Você me ouve bem, Amena? Me ouve, Amena? Eu ouço, mas eu acho que a minha internet, onde eu estou, está muito ruim, realmente. Preço desculpas aí para o grupo. Imagina, mas estamos te ouvindo... É, acho que está falhando demais. Estamos te ouvindo bem agora. A gente estava falando das ILPIs, as instituições de longa permanência. Isso. Então, pensando nessa perspectiva da institucionalização, qualquer que seja a faixa etária, quando a gente pensa no idoso, a gente precisa compreender que ele não é uma criança. Ele tem uma história de vida, ele tem seus vínculos, enfaquecidos ou não, mas ele tem vínculos, seja com o local, com o bairro, com as instituições. Institucionalizar é um processo que deve ser o último recurso para que a gente possa utilizar. É importante a gente lembrar também que a institucionalização, ela tem, do ponto de vista, um caráter social, quando é aquele que tem as condições econômicas de autossustentação ou familiar como uma rede de apoio. Mas também nós temos, e é uma característica de São Jardim Preto, uma expansão comercial de casas de repouso particulares. Hoje a gente está com mais de 50 casas aqui, pela característica metropolitana da região e que exige um acompanhamento e uma supervisão dos órgãos públicos. Seja do aspecto da legalidade desse imóvel, do aspecto sanitário, do cuidado em saúde, porque nós estamos falando de vidas que estão sendo cuidadas em um único local. Então exige um monitoramento e um acompanhamento sistemático da vida dessas pessoas. Se a gente for somar aqui em Rio Preto, entre instituições públicas e instituições privadas, nós temos mais de mil pessoas vivendo nessa condição. Então é importante a gente reconhecer que é um público que exige um olhar das políticas públicas. Mesmo essa instituição sendo particular, ela precisa ser supervisionada, monitorada pelas políticas públicas, pelo cuidado, porque nós estamos trabalhando com vidas. Tá certo. Amena, a gente trabalha sempre aprimorando as políticas, aprimorando o atendimento nos serviços. Mas e quando a gente compara Rio Preto com outras cidades de mesmo porte, qual que é a nossa situação nessa condição de cidade amiga do idoso? A gente está num bom caminho. Como é que você vê essa questão? Sim, nós aderimos a esse programa, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, fazemos parte hoje da rede global. Hoje são apenas menos que 20 municípios no país que fazem parte dessa rede global. O que significa isso? Significa que nós fizemos uma metodologia de escuta dos idosos, então era preciso ouvir os idosos sobre quais as demandas que eles tinham e a partir dessas demandas construir um plano de ação para que fosse executado nos próximos anos nessa cidade. Então, o caminho que a gente está agora é executar este plano. Eu entendo que isso já é um passo bastante importante em comparação a outras cidades, porque significa que nós já temos um caminho. Nós temos, não precisa inventar mais a roda, né? A gente já escutou, a gente já conversou entre os diversos técnicos das diversas políticas públicas, conversamos com a sociedade civil e buscamos quais serão os caminhos para a nossa cidade. Agora, o que precisa é fazer o alinhamento e a construção dessas políticas. Elas não acontecem, importante registrar isso, Vivi, que elas não acontecem do dia para a noite. Não são ações pontuais, não é um evento, uma palestra ou uma atividade. São várias atividades que possam tornar a cidade essas ações de forma sustentável, para que quando eu, que hoje estou com 42 anos, também tiver 60 anos, 80 anos, eu esteja numa cidade que tenha capacidade de me acolher de forma com qualidade de vida. Então, é essa perspectiva, que a gente possa atender às necessidades urgentes para quem já está com mais de 60 hoje, mas que a gente possa pensar a cidade a longo prazo, construir esse movimento. Então, hoje, do que a gente tem conversado, dentro da cidade e fora, observando os outros municípios, estamos fazendo um bom caminho. Tá certo. Amena, agradeço a sua participação. Você quer deixar um recado final para os nossos telespectadores? Talvez essa questão da sociedade precisar mudar o olhar com relação ao idoso, da importância do idoso para a construção social também, que a gente também precisa disso, né, enxergar de uma nova forma, né? Sim, a gente precisa tirar o peso, Vivian, de que isso é uma construção mesmo, né, de que o envelhecer é algo ruim. Envelhecer é um privilégio, e é um privilégio para poucos, e nós não envelhecemos igual, entre nós, né, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, né, há uma diferença imensa sobre essa questão. Então, a gente precisa reconhecer na sociedade que envelhecer é um privilégio, e a gente precisa potencializar esse envelhecimento com qualidade. Então, diz, né, o professor Alexandre Kalash, que é um médico gerontólogo de referência nosso aqui, ele diz, né, que nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor. Que a gente possa começar as nossas atividades de cuidados individuais, mas a gente precisa lembrar que não apenas o ponto individual, mas coletivo, né, então que a gente possa reconhecer. A cidade é uma... Estávamos aí no recado final da Mena, ainda temos o contato com ela, pode continuar, Mena. Aqui? Estou aqui? Pode falar, pode terminar, pode concluir. A cidade precisa enxergar, ela precisa enxergar que nós temos 70 mil pessoas com mais de 60 anos. O que que essa cidade oferta? De produtos, de serviços, não apenas para a população mais vulnerável ou frágil, mas para a população também em geral, que tem a sua independência e autonomia, que tem recursos financeiros. Então, é como olhar para essa cidade e reconhecer que ser idoso, né, ter 60 anos, é um privilégio e que a gente tem que viver bem e viver melhor. Eu convido todos, quem não fizeram a sua inscrição, para participar da atividade aí que a Câmara está promovendo no próximo dia 2, onde nós teremos a oportunidade de ouvir especialistas e ouvir experiências práticas aqui da nossa cidade. Tá certo, está feito o convite. A Tia Mena é uma das palestrantes desse evento, eu vou repetir aqui, primeiro Fórum de Políticas Públicas para Idosos, dia 2 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, na Câmara Municipal aqui de Rio Preto. As inscrições podem ser feitas pelo site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br, basta clicar no link da Escola do Legislativo. Ou você pode encaminhar diretamente um e-mail para a escola. O endereço é escoladolegislativo.sp.leg.br. E aí E aí